A Volkswagen tem um parceiro valioso no desenvolvimento e comercialização de baterias de estádio sólido. Chama-se Quantum Escape. Agora, o grupo alemão, que é o maior acionista da Quantum Escape e seu principal cliente, diz que os testes realizados nos acumuladores fornecidos pela startup americana deram resultados promissores. Em particular, um protótipo de bateria de estado sólido da Quantum Escape demonstrou o desempenho que excedeu das expectativas, o que significa que, teoricamente, a tecnologia está madura para comercialização. Quer ficar por dentro do mundo automotivo? Então, já se inscreve no canal Hobbys de Negócios, ative as notificações e deixe aquele like. A Volkswagen disse em um comunicado que a bateria de estádio sólido da Quantum Escape, testada em laboratórios alemães pela Power CEO, empresa do grupo com sede em Wolfsburg, que lida com baterias, registrou uma perda de armazenamento de apenas 5% após mil ciclos de carregamento. Em termos concretos, isso significa que a bateria em questão teria permitido que um carro elétrico percorresse 500 mil quilômetros, enquanto perdia apenas 5% de sua capacidade inicial no final da vida. O resultado está muito acima das metas estabelecidas, segundo as quais uma bateria de estádio sólido pode ser considerada pronta para estreia no mercado se perder 20% após 700 ciclos. Frank Blum, chefe da Power CEO, disse Esta é uma informação muito encorajadora. Essa bateria é o prelúdio de acumuladores que têm muita autonomia, que podem ser recarregados muito rapidamente e que envelhecem muito lentamente. Jagdeep Singh, fundador e CEO da Quantum Escape, está igualmente entusiasmado. Queremos colocar nossas baterias no mercado o mais rápido possível. Provavelmente, como ele comunicou em uma carta aos acionistas, começaremos com produtos eletrônicos de consumo e em seguida levaremos o produto para o setor automotivo, onde é necessária uma capacidade de produção diferente. E então, o que vocês acharam desse vídeo? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto